Ana, olha ali a Ana Ainda arrebenta a boca do balão Palmas pra Ana que ela merece, aí Ana Atenção, vai pro trono, não vai? Então, realmente a Ana, você continua O que você tá usando, minha filha? Você está cada vez mais bonita, é isso aí Palmas pra ela, vamos, vamos, vamos Muito bem, concordo com vocês, gênero, número e grau Só que agora, eu já falo com você um minutinho Ana, você que, eu acho que participou de tanta coisa bacana nesse Rio de Janeiro, né? A gente já falou do arcoador, a gente já falou de tanta coisa E o Chacrinha, o que a gente pode falar? O que, nossa, como ele tem coisa pra gente falar, né? É verdade, aliás, a família toda, né? É uma família talentosa, é uma gente boa, legal, bonita Você sabe que eu tenho o maior respeito por gente que faz, assim, a descendência E você vai vendo, você vai ver lá no bisneto, o exemplo que ele levou de cima E o Chacrinha era aquele cara, sempre pra cima A mulher dele, um espetáculo, né? Os filhos ótimos, todos eles, nosso nanato, querido, né? E os meninos todos, a outra geração foi ótima O Chacrinha é um marco, porque ele nunca desviou daquilo que ele fazia As pessoas têm essa tendência Ah, não, vamos ficar na moda, vamos mudar, vamos não sei o que, vamos crescer Ele fazia o que ele fazia, do jeito que ele queria Na hora que ele queria, uma personalidade danada Obrigada, Ana E eventos, conta pra gente, o que você está aprontando por aí? Ah, tem uma opção de coisa vindo por aí, coisas muito boas A gente acabou de lançar, né? O livro do ministro Fernando Cacciatore de Garcia Que é um diplomata Ele passou a vida inteira pesquisando a história do Brasil Ele é apaixonado pelo país dele E ele foi, porque o historiador, na hora que escreve Tende a escrever dentro da emoção do momento, né? E aí depois, quando você vai, dá o balanço, friamente A coisa às vezes é um pouquinho diferente Então é muito interessante esse livro dele Vale a pena, é como escrever a história do Brasil Miséria e grandeza Ele dá uma aula de... Quer dizer, ele não dá uma aula de Brasil É uma profunda Mas você vai lendo E você vai mudando uma opção de coisa dentro de você A respeito da maneira como a gente enxerga o nosso país mesmo É, tá complicado hoje em dia enxergar esse Brasil É, ainda bem, ele foi no passado, né? Mas vem um monte de coisa por aí O ano que vem, nessa parte toda de arte Muita coisa boa, importante acontecendo A Artigo, que é uma feira de arte Que ela passa-se junto com as outras todas, né? Mas ela tem a preocupação de ser acessível Então, são as mesmas galerias A maioria dos mesmos artistas e alguns artistas novos Mas tem um teto, sabe? A obra mais cara é 30 mil reais Isso é muito interessante Porque tem desde 50 reais Então, primeiro que é acessível a todos E segundo, que a pessoa vai... Ela não tem... Porque muitas vezes a pessoa tem medo até de entrar numa galeria, né? No leilão tem pânico Porque se espirrar pode... Tem que levar! Saiu com uma escultura enorme Mas eu sei que essa feira foi convidada A fazer uma edição dela De arte brasileira Em Miami, durante esse período de artes Que se tornou a arte basal em Miami Na primeira semana de dezembro E os mesmos autores que são os irmãos Muruti Eles vão... O Alexandre vai fazer a primeira Bienal de Arquitetura Bienal Internacional de Arquitetura E o Lúcio já fez a primeira Bienal Internacional de Caricatura Coisa que nunca tinha sido feita no Brasil E o ano que vem ele repete já E vem a segunda Essa primeira arrasou No Museu de Belas Artes Obrigada, Ana E chegando lá sempre Acontecendo no Rio de Janeiro Gente carioca E Ana Maria Tornagia Obrigada, amor